Olá pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar aqui como sair com o carro no câmbio CVT. Eu estou utilizando um Fluence, mas você pode utilizar esse mesmo método para qualquer carro CVT, beleza galera? A função é a mesma, exceto o novo Corolla que está utilizando um sistema de CVT com a primeira marcha de engrenagem, aí tem que dar uma olhada nele, como é que o manual explica como é que se passa, mas o resto do CVT, que é só correia e polia, o método é esse aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês, é bem simples, é bem bacana, vocês viram no início do vídeo como é legal, como sobe rápido o giro e assim, você acha que gasta muito combustível? Ao contrário, gasta muito menos do que você ir lentamente achando que porque o carro tem um motor 2.0, você não precisa acelerar um pouco, muito pelo contrário, é um motor bem torcudo, né? Ele tem torque razoável comparado aos motores de cilindrada menor, então com isso você pode acelerar um pouquinho mais e ele já vai embalar rápido, você já começa a soltar o pé e aí ele atinge ali 50, 60 km por motor, inclusive tá lá no manual do teu carro explicando como fazer a utilização aí da aceleração do veículo, beleza? Bora lá! Simulação 1, saindo da lombada. Via 50. Saindo de outra lombada. Ó, simulação 3, vou saindo um farol numa leve descida. Aqui como o carro atinge velocidade mais rápido, né? Sem precisar de muita força, então aqui você não precisa acelerar tanto, mas você pode colocar uns 3.000 RPM que ele vai chegar rápido na velocidade da via, que no caso aqui é 50, né? Normalmente uso o circuito urbano em avenida e assim, 50, 60, ó. Você não tem quase nada, né? 3.000 giros mais ou menos, ó, pronto, posso soltar o pé, até passeio. Ó, saindo parado, como é que é? O farol abriu, eu vou sair. Desespero? Não! Então, é 3.500 giros, ó, mais ou menos, deixa eu chegar em 50 por hora, pronto. Assim você economiza combustível, por incrível que pareça. Se você for muito devagar, aí você vai gastar muito mais combustível e todo mundo vai ficar bravo com você no trânsito, parecendo um vovô dirigindo, né? Um vovô com muita paciência, porque tem vovô aí que é pé de chumbo, viu? E aí, gostaram? Legal, né? Galera, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu sempre repito isso, às vezes fica um pouco redundante, um pouco cansativo para quem já é inscrito, até meio chato, mas é o que faz, o que me anima, para que eu continue fazendo materiais bacanas para vocês. Então, se inscreve se você não é inscrito, deixa aquele like, se tem dúvida, deixe uma mensagem nos comentários, vai ser um prazer responder todos vocês. Se for possível, eu agradeceria muito se você fosse membro do meu canal. Tem prioridade na resposta, você estará contribuindo para que meu canal cresça mais rapidamente e assim podendo trazer cada vez mais um conteúdo muito melhor. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!